Acabou de acabar, Cuiabá 1, Fortaleza 0, um jogo que não era o que o Grêmio precisava, muito pelo contrário, e pouco antes terminou esse sim um jogo bom para o Grêmio, São Paulo 3, Juventude 1. Resumo da ópera, vamos para a última rodada, tendo que ganhar do Galo, e torcer para derrotas de Juventude e de Bahia. O Bahia vai a Fortaleza pegar este mesmo Fortaleza, que hoje não nos ajudou muito, pelo menos agora vai ser em Fortaleza, hoje eles jogaram com um time meio misto, meio reserva, espero que na última rodada coloque o time titular. E o Juventude em Caxias do Sul, imagina o Alfredo Jacone lotado, pega o Corinthians na última rodada. Os dois têm que perder, esse é o grande problema, isso que o nosso empate da última rodada acabou gerando. A gente não pode mais contar com empatezinho, com alguma coisa nesse sentido, os dois precisam perder. O Cuiabá já está fora desse nosso bolo aí que nos interessa, então Juventude e Bahia precisam perder, aí o Grêmio ganhando, empata com eles em pontos e fica na frente pelos critérios de desempate. É aquilo, né gente? Já há tempos a gente fala que estava quase impossível, agora seria um milagre épico poucas vezes visto no futebol. Impossível não é, mas eu acho muito, muito, muito improvável, principalmente pelo fato de que Corinthians e Fortaleza estão de férias, né? Estão de férias, eles já estão classificados na fase de grupos da Libertadores, né? Esse ano o G4 virou G6 lá pela questão do Palmeiras, o próprio Galo abriria mais uma, mas se não for pelo Galo é pelo próprio Atlético Paranaense, que já ganhou a Sul-Americana. Então, enfim, toda essa questão que eu já falei no último vídeo, que o G4 virou G6, os dois times já estão ali dentro com boa margem em relação aos outros times e não tem mais grande coisa a fazer no campeonato. Ainda seria épico, mas eu estaria mais confiante ou estaria minimamente confiante se os dois times que a gente precisa torcer nessa rodada estivessem ainda lutando por alguma coisa, sabe? Ainda que fossem times ruins lutando pela Sul-Americana ou pela Pré-Libertadores ou algo do tipo, especialmente também se estivessem fazendo isso em casa. Aí, ainda assim, seriam dois resultados que a gente só pode contar com a derrota dos nossos adversários, mais nada, ainda assim seria épico e difícil, mas além de tudo, a gente está contando com dois times de férias, um deles ainda jogando fora, em Caxias, então é muito difícil, é muito difícil. Só resta ao Grêmio, e aí esse é talvez o tema desse vídeo, só resta ao Grêmio se mexer e tentar arrumar umas malas brancas aí, a famosa, famoso incentivo, famoso engorde do bicho, né? O bicho que todo time dá para os seus jogadores em caso de vitórias ou de metas e etc. O Grêmio pode chegar ajudando nesse bicho como forma de incentivo, motivação. Talvez para o Fortaleza ajude um pouco mais, né? Um time que não tem tanta grana, para o Corinthians eu não sei se faz tanto sentido, mas é o que o Grêmio pode fazer, né? E na entrevista coletiva pós-jogo, pós-empate com o Corinthians, o Romildo foi questionado sobre isso e ele disse que naquele momento não estava vendo isso, que o Grêmio não estava se mexendo para isso, que os times tinham seus próprios objetivos e motivações e tal, e cara, na verdade não tem, não tem. Se o Grêmio não se mexer nesse sentido, não vou dizer que vai resolver. Ah, não, não, se der dinheiro para o Corinthians eles ganham do Juventude em Caxias, não estou dizendo que vai resolver, mas tem que tentar, né, cara? Caro mesmo, caro mesmo é cair para a Série B. O Grêmio pode dar um bicho milionário, bilionário, talvez quase, para esses caras aí, e ainda assim vai ser barato, cara. Somando tudo que o Grêmio vai perder, já tem uma perda de largada da televisão, né? Fora institucionalmente, venda na lojinha, valor de... Ah, cara, é um negócio assim que... Fora a perda desportiva, moral, né? Uma perda intangível, assim, que vai além do dinheiro. Então, assim, tem que se mexer, cara. Tem que se mexer. Oferecer dinheiro direto para os jogadores, talvez para o clube também. O clube, claro que o clube já tem uma motivaçãozinha, de, conforme a posição na tabela, né, eles vão ganhar mais ou menos dinheiro, mas é muito pouco, uma motivação muito pequena para quem está enfrentando desesperados, né, jogando a vida, que é o caso do Juventude e do Bahia. Então é isso, um amigo meu uma vez, naquela rodada que o Grêmio jogou com o Palmeiras na arena e perdeu o mano de campo, que invadiram lá e quebraram o VAR e tal, a gente estava falando da gestão do Romildo, né, tipo, ah, ele foi pior no futebol, mas ele não foi tão mal nisso ou naquilo, e as falácias que às vezes se criam, ah, mas nas finanças, será que ele foi tão bem assim, né, como dizem, contratando o Luiz Fernando, e toda aquela discussão que a gente volta e meia tem e vai talvez se aprofundar mais adiante. Mas aí a gente falou, cara, a gestão do Romildo é horrível em quase todos os aspectos, e uma gestão não é só contratar, não é só fazer um monte de coisa que a gente já está vendo que está mal, né, que está ruim, mas, por exemplo, naquele jogo contra o Palmeiras, era um jogo para tu entender que havia um risco de acontecer o que aconteceu e reforçar a segurança ali na frente da geral, ou até mesmo em outros setores, coisa que o Grêmio fez no jogo contra o São Paulo, depois que já tinha dado a merda, o Grêmio fez, o Romildo, a direção do Grêmio se mexeu e fez, ou seja, foi uma falha não ter feito antes, né, então a gestão de um clube está em todos esses detalhes também. O Romildo falhou, a gestão do Romildo falhou no jogo contra o Palmeiras. Não dá para botar só a culpa numa torcida que é passional, que invade o campo, que se irrita com o time, com o VAR e etc. E a tua parte, tu não fez? Então, eu coloco nessa mesma caixinha essa motivação de mala branca para os times que a gente precisa torcer, sabe? Está quase impossível, é o milagre dos milagres que a gente precisa fazer, mas, cara, também olhando para o outro espectro, dois times ruins precisam perder para a gente ficar vivo. Não é também uma, né, não são 12 jogos, uma combinação estratosférica de, não. Então é o seguinte, está no nosso alcance fazer alguma coisa. Oferecer dinheiro para esses caras, por exemplo, para motivar um bicho engordado. E digo mais, bom, daí já seria um outro departamento, né, e até, bom, talvez isso até não pegaria bem agora, porque faleceu a mãe do Mancini, né, hoje. Então, também, tá, coitado do cara, imagina como é que está a cabeça dele, né, enfim. Mas o que eu estava pensando em dizer antes desse ter ocorrido, e se os jogadores tiverem bicho também, acho que tem, né, acho que eles estipularam algum tipo de bicho para a fuga do rebaixamento. Cara, pega esse dinheiro todo e aloca no Corinthians e no Fortaleza. Tipo assim, cara, vocês fracassaram, Mancini e jogadores, vocês fracassaram. Agora a gente depende do Corinthians e do Fortaleza. Então, esse dinheiro que vocês ganhariam se a gente escapasse, em a gente escapando, nós vamos dar para o Corinthians e para o Fortaleza. Porque a gente está quebrado, a gente está sem grana, não vai jogar nenhuma Copa no ano que vem, todo aquele papinho do Romildo. Então, é o seguinte, né, não vamos gastar com mala branca e mais com vocês. Não, com vocês, acabou. Vocês não fizeram parte de vocês. Se dependesse de vocês, a gente estava na Série B. Então, como a gente vai precisar dos caras, nós vamos realocar esse dinheiro para os caras. Eu juro que eu faria uma negociação nesse sentido. Se bem que aí os caras são capazes de não ganhar do time sub-12 do Galo também. Então, tudo é delicado. Mas, como eu digo, cara, que gaste. Que gaste, que invista, que pague bicho para todo mundo, para os nossos, para os outros. Porque a Série B custa muito mais caro. É improvável, é quase impossível. Mas, enquanto tem um pingo de chance, a direção não pode ficar de braço cruzado. Coisa que ela fez durante o ano inteiro, para dizer o mínimo. E está dando no que está dando, né. Então, enfim, tem que pelo menos cair atirando, tentar as últimas alternativas. Mas é mais ou menos assim que eu vejo a coisa. O bicho está feio. Mas, hoje, ainda seguimos vivos. E, pelo menos, não fomos rebaixados por antecipação. Será tudo definido na última rodada. Feito, era mais ou menos isso. Falou. Abraço. E aí Vamos lá.